Setembro 2019, 2019 é um ano regido por Marte, aquele de acontecimentos inesperados em nossas vidas, né? Bons ou ruins, mas geralmente são coisas boas que tendem a mudar de uma forma positiva e brusca a nossa vida, viu? Então eu espero que tenha acontecido muito acontecimento na vida de vocês bons aí, viu? Vamos saber do amor, Leão. Vamos saber do amor como será essa primeira, segunda semana de setembro. Muita energia positiva pra vocês. Primeira semana, segunda semana, saiu a carta aqui dos caminhos e a carta, a carta, a carta da cruz. Na primeira semana aqui, a carta dos caminhos sempre fala de muitas oportunidades, muitos caminhos, né? Em relação à sua vida. Então, em relação à sua vida de solteiro, né? De repente você tá entre dois relacionamentos um pouco confusos da sua vida e você pensando qual é a melhor saída. Então, deixa o coração guiar você nesse momento, ok? Pra você tá um pouco confuso assim no seu relacionamento, que você sabe se fica ou não. Então, deixa o seu coração indicar qual é a melhor saída pra você aí. Então, deixa ele falar por você. Segunda semana aqui, a carta da cruz. Ela sempre fala de sucesso, vitória, né? Arquisições, né? Muitas conquistas à vista em relação pro casal aí. Você de Leão enquanto casal, viu? No amor. Então, muitas conquistas. Pode estar dizendo pra vocês que em relação a imóveis, né? A casa própria, bens, né? Então, uma semana assim que possa, nessa segunda semana, tá entrando uma novidade pra vocês em relação a esse assunto aí. Enquanto casal, aí você é Leão, ok? Então, muito sucesso pra você. Vamos saber aqui trabalho e finanças. Como que será então? Primeira, segunda semana de setembro, Leoninos. Energia positiva. Primeira, segunda semana. Saiu aqui a carta da criança, né? E a carta, a carta aí da lua. A carta da criança, né? É sempre falar assim, né? Ela remete assim no sentido do trabalho, Leon. Pra você, é um momento que você tá com muita vitalidade, né? Então, você tá sem medo de correr atrás dos seus objetivos. Tanto você é um empregado, como desempregado, viu? Que você tá num momento assim, projetando muito. Então, o projeto seu aí, possa estar sendo papel, né? E você tá com muito mais coragem e sem medo de encarar novas oportunidades, ok? Em relação ao trabalho também, né? Posso estar vendo a promoção aí, desafiadora pra você. Mas também que você tá super corajoso pra você correr atrás. E com isso também, ó. Com essas novas promoções aí, posso estar entrando dinheiro na vida de vocês, Leonino. Nessa primeira semana aí, viu? A segunda semana aqui, né? A carta da lua, é sempre falar assim, é... Em relação a coisas ocultas, de não ser reveladas, boas ou ruins, né? Isso em relação a desconfianças, insegurança sua, em relação ao seu trabalho aí, né? Mas é o que você vai ter, tende a aprender com isso. E vai superar, tirar isso de letra, viu? Então, você que tá um pouco nesse sentido aqui na segunda semana, um pouco assim, inseguro no trabalho. Você vai ter novas descobertas aí, né? E você vai se revelar com mais vitalidade pra você correr atrás aí, né? E você superar isso com aprendizado aí, ok? Vamos saber então da saúde. Como será então... Terceira, quarta semana... Desculpa, primeira, segunda semana aí de setembro. Primeira, segunda semana... Saiu a carta aqui das montanhas e a carta dos ratos. Duas cartas de alerta pra vocês aí, leoninos, na saúde, né? A carta das montanhas na primeira semana, você fala assim, desafios, uma fase desafiadora pra você. Apesar de você estar sendo um pouco cansado, nunca, não deixe de lutar e corra atrás dos seus objetivos, né? A gente tá falando em relação à saúde, viu? Você tá um pouco estressado, você tá sendo cansado, mas que a sua energia voltará em breve. E você com isso vai ter uma lição de aprendizado na sua vida pra você tentar melhorar mais a sua vida e buscar alternativas aí pra você melhorar essa condição. Meditação, dieta, correr atrás de exercício aí, ok? Segunda semana, a carta do rato, ela fala assim, cuidado com pessoas próximas tentando roubar a sua energia, viu? Outra coisa que eu quero falar aqui pra você também, ó, nessa segunda semana, é cuidado pelos gales que você anda, cuidado com furtos e roubos, viu? Então, a carta de alerta, né? Espero que você passe por essa situação, que você supere isso, né? A fase de desafio vai ser de aprendizado, que você vai aprender a se cuidar mais aí na sua saúde, viu? Muita sorte aí nas previsões, viu? Muito sucesso pra você. Vamos saber do amor, então, como é que será aí? Terceira, quatro semanas, mês de setembro de 2019, muita energia positiva, muita proteção, vamos lá. Terceira, quarta semana. Opa, saiu a carta aqui do coração e a carta da mulher. No amor pra você, terceira semana, Leonino, saiu a carta das cartas, a carta dos apaixonados. Então, momento aí, ó, terceira semana de muito amor na vida aí de você, Leão, enquanto casal, viu? Para os solteiros também, aparecendo aí pra você, uma pessoa muito especial, que vai dar muito amor pra você, muita paz e leveza, viu? Quarta semana finalizando aí, Leonino, pra vocês, saiu a carta da mulher, né? No amor. A carta da mulher favorece as mulheres do signo aí de Leão, viu? É o momento que você tá se tendo um leve, né? Aquele espírito de liberdade, então, tão muito sedutoras aí as Leoninas, pode aparecer aí, mais de uma pessoa aí pra vocês aí, Leonina, aí você solteira, viu? Vamos saber, então, trabalho e finanças, como é que será aí a terceira, quarta semana aí? Muita energia positiva pra você. Terceira, quarta semana, saiu a carta da âncora e a carta aqui das nuvens. Terceira semana, Leon, aí saiu a carta aqui da âncora. A carta da âncora aí, ela fala o seguinte, uma fase de equilíbrio, firmeza, solidez. Então, momento de muita estabilidade financeira na vida de vocês na terceira semana. E no trabalho aí, ó, ventos e muita prosperidade e sucesso pra vocês aí, ó, posso até estar chegando a promoção pra você, ou convite aí pra você de outra empresa, viu? Então, momento pode estar entrando aí pra vocês aí na vida do Leonino na terceira semana. A quarta semana aqui, né, já é uma semana assim, uma carta de alerta, né? A carta das nuvens aqui na quarta semana aí de setembro. Ela fala o seguinte, ela representa confusão mental, você se sente um pouco a ela. Então, aí, cuidado aí para os Leoninos aí, né, os que estão, é, uma carta de alerta, tanto pra empregado ou desempregado aí, né? Cuidado com documentos que vocês assinam, né, contrato de trabalho pra assinar nesse momento. Porque você tá sendo um pouco confuso, um pouco aéreo, né? Mas é o seguinte, como toda nuvem é passageira, tudo voltará a seu eixo em breve, viu? É só uma carta de alerta aí pra vocês. Saúde! Como é que será pra vocês aí, então, terceira e quarta semana, Leoninos? Energia positiva, muita sorte. Terceira, quarta semana, saiu aqui a carta da chave e a carta, a carta da carta, a carta do convite, né? A carta do envelope. Tanto essas duas, a carta da carta da chave, ela fala assim sempre que você tá no controle da situação. Então, você também tá com muita disposição nesse momento, vê um momento muito disposto, tá muito tendo controle aí sobre sua saúde, sua qualidade de saúde. Tanto que a carta aqui, a carta do envelope, ela sempre fala de convite. Então, é um momento que você também tá se convidando mais, tá à disposição a correr atrás aí de exercício, de dieta, né, de meditação. Então, é um momento que você tá muito energizado, né, e como você tá com força também pra você manter e melhorar sempre a qualidade de vida. Então, é um momento muito energético pra vocês aí, Leoninos, é muito bom na saúde de vocês aí, ok? Esse foi o nosso segundo vídeo, espero que tenha gostado, muito obrigado. Você é novo no canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe nosso vídeo e ative o sininho. Sempre no final dos nossos vídeos, tem vídeos falando pra você aí, novas, pra você conhecer mais seus signos, ok? Por favor, caso goste aqui na tela final, muito obrigado.